Do jeans pra fora do jeans, amarradinha com jaqueta, é como? Como que a Mari, a nossa especialista de hoje, montou looks pra gente? Pode rodar, vai lá! Você aí de casa tem bastante t-shirt no seu guarda-roupa? Você gosta de usar ela só pra sair ou você também usa esse look no trabalho? Porque hoje a gente vai te mostrar uma forma super despojada e criativa de usar t-shirt na sua vida. E pra te ajudar a montar looks criativos usando a t-shirt, eu tô aqui com a Michelle. Ela que é consultora de imagem e estilo. E Michelle, a t-shirt é uma peça que vem do guarda-roupa esportivo, mas a gente consegue usar ela em outras situações, né? Sim, Mari. A peça, a t-shirt, ela é pela maga, né? Do estilo esportivo. O estilo esportivo a gente fala confortável, prático de usar e fácil de cuidar. Mas com certeza você consegue trazer pro seu ambiente de trabalho e pra compromissos mais formais. É, e justamente pra gente trazer essa praticidade aí pro seu guarda-roupa de trabalho também. Então, vamos pro nosso primeiro look. E eu já tenho que começar falando que essa proposta aqui combinou muito comigo, porque eu já amei essa proposta com t-shirt. Ainda mais com o Justin Bieber, com a Heli Bieber. Super arrasando aqui. Mas eu quero entender um pouquinho mais dessa proposta que eu achei super moderna. Mari, essa primeira proposta, como você falou, combinou com a Mari. Porque a Mari, ela tem um estilo moderno criativo. Então, essa é a proposta. O coturno, que ele é confortável, ele traz essa modernidade. O jeans e a jaqueta, que também é no tecido jeans, mas com uma cor. Então, você traz ali essa criatividade. E também, eu senti o quê? Que são peças que você pode ter tranquilamente na sua casa. É a t-shirt que você vai conseguir usar quando tiver calor. Aí, deu uma esfriadinha, colocou uma jaquetinha por cima. O jeans, então, é um look super acessível pra você ir no trabalho e também pra sair. Também dá um rolezinho, né? Sim, com certeza. Com esse look, essa proposta, você consegue, com elementos visuais que você tem dentro do seu armário, montar e sair pra qualquer compromisso. Mas agora, eu quero mudar de look pra gente vir com uma nova proposta aí pro seu ambiente de trabalho. Então, vamos lá. É, e agora voltei com o look 2. E esse look já vem com uma calça bem da chiquetosa, né? Já é uma calça vermelha. Sim, Mari. Nessa proposta, nós colocamos dois elementos visuais do estilo elegante. O salto, a sandália e também a calça alfaiataria. Quando você tem uma estampa, sempre é importante você extrair cores da estampa. Então, nós pegamos a calça vermelha porque na estampa ela tem o vermelho. E a parca pra finalizar também numa cor que contém na estampa. Então, a gente conseguiu criar esse equilíbrio entre um look elegante e moderno. Então, vocês viram só, já pegaram a dica aí, né? Então, vai usar uma camiseta estampada com uma estampa, pega uma corzinha dali, aproveita e usa no look, porque vai dar certo essa combinação, porque o pessoal às vezes fica na dúvida na combinação. Sim. Mas agora, a gente tem mais look pra vocês. Vamos ver. E agora, vamos lá pro nosso look 3 e tamo com uma proposta aí com looks neutros. Um look neutro não, né? Cores neutras. Só que vem esse verde pra dar um tchan no look, né? Sim, Mari. Essa terceira proposta, a ideia foi colocar a t-shirt, que é o nosso elemento visual hoje, né? Em destaque, em uma cor. E acrescentamos elementos visuais do estilo elegante, a calça alfaiataria, o colete alfaiataria com cores neutras. É, e justamente já vem um animal print que também tá super em alta agora, né? E aí você pode apostar às vezes mais timidamente, não quer usar uma estampona de zebra, de cobra ou de oncinha, qualquer coisa coloca no pé, que também já dá um destaque pro look, né? Sim, é uma maneira de você usar, né? Colocando um ponto com equilíbrio. Então agora, vocês acharam que acabou? Não acabou nada não, tem mais um look pra vocês. E agora vamos com a cor roxa, porque eu amei esse look primeiro pelas cores. Mas a gente também tem uma proposta aí diferente usando a t-shirt. Essa quarta proposta, nós pensamos um look trabalho, colocamos dois elementos visuais do estilo elegante, a calça alfaiataria e o blazer, né? O blazer que traz essa imponência. As cores, nós também trouxemos elementos visuais da estampa. Que já aparecia o roxo aqui, né? Sim. Trouxemos pro restante. Com certeza. Também aí isso é uma opção pra você que quer combinar cores e ainda colocando uma t-shirt aí diferente. Mas agora eu quero ver vocês aí de casa, comenta lá no RIC TV Maringá, qual foi o seu look preferido? Look número um, look número dois, look número três ou look número quatro? Ah, eu adoro o cor, fiquei com o número quatro. Gente, também fiquei com um, com dois, com três também. Adorei todos eles. Conta pra gente lá no RIC TV Maringá, qual foi o look que você de casa usaria com aquela t-shirt gostosa básica? Com estampa, sem estampa, animal print ou também com aqueles desenhos legais, sabe? Tem alguns que são umas caricaturas, tem gente que gosta de usar peças assim. Então, qual que é teu estilo? A gente quer saber lá no RIC TV Maringá. Compa...